Rapaziada, aqui acompanha o canal Rei do Amendoim. Estamos aqui na cidade de Cachoeirinha, para mais uma pegada, mais um vídeo para a turma que acompanha a gente no YouTube. Rapaziada, pedi se você gosta do nosso trabalho, se você curte o nosso trabalho do Rei do Amendoim, a gente pede que você ative a única ferramenta que pode ajudar a gente, que é o like. Aquele joinha. Então assiste os nossos vídeos, dá um toquezinho, adiciona aí o joinha. Sendo assim, ajuda o nosso trabalho na plataforma do YouTube. A única ferramenta que a gente tem para que o nosso vídeo tome uma proporção melhor e a gente consiga manter o trabalho na plataforma do YouTube. Agradecer a turma do Kawai, TikTok, Instagram Rei do Amendoim, 115 mil seguidores. A gente agradece de coração a turma todinha. Zap do Amendoim, disponível em nossas plataformas, se você quer informação das feiras, entre em contato com a gente. Está lá no Kawai, está lá no TikTok, também no nosso canal no YouTube, o Rei do Amendoim. A partir de agora é mais um vídeo, direto da cidade de Cachoeirinha. Agradecer a toda a turma que acompanha a gente. Para começar o nosso trabalho, está aqui na feira de cavalo de Cachoeirinha. R$ 1.300,00. Gira ele. Gira ele devagarzinho. É um cavalo de passada? Na esteira. Vai ali bem perto da esquina, ali onde estão os pôneis em volta. Aí, ó. Está aqui. Aliados na esteira, né? Meu amigo Pablo, vaqueiro diferenciado. Tu quer R$ 1.000,00 e R$ 1.300,00. Agora, quem quiser ligar para você, como é que faz? R$ 1.800,00. 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 Olha aí. Grande Pablo, vaqueiro. Estamos aqui iniciando mais uma pegada, mais um vídeo para o rei de amendoim. Muito bem. Está aqui, ó. Lindo, né? Olha aí, Pablo. Um abraço para tu. Pronto. Aqui, baixinho, mas bonito, né? Olha a aguinha. Olha aí, ó. Éguazinha boa na passada. Volta para cá. Quanto é ela? R$ 5.000,00. R$ 5.000,00. Muito bem. Quem quiser ligar para tu, como é que foi? 9, 9, 5, 5, 4, 3, 7, 1. Falar com... Gabriel. Grande Gabriel. Aí, ó. Está certo. Já está prontinho, hein? Olha lá. De esteira. Tem condição. Tem jeito um negócio desse. Olha ele. Olha aí, ó. Muito bem. Está aí. A gente agradece aí. Lembrando que se for pelo amendoim, tem um chorinho, né? Valeu, minha joia. Um abraço. Falar nas empresas que patrocina o canal Rei da Amendoim. É muito importante o apoio das empresas. Gente, em nome da Celaria Brinox, vendendo acessório para todo o Brasil, do meu amigo Benedito, telefone para contato na tela do vídeo, ligue, faça seu lançamento sem compromisso, entrega em todo o Brasil. A gente agradece a parceria de mais de três anos da Celaria Brinox. Um abraço para Benedito. Estamos juntos. Telefone na tela do vídeo. Mandar um abraço também ao Sérgio, do Capim Açul, Capim Curumim, vendendo muda para todo o Brasil. Gente, não perca tempo. Entre em contato com o Sérgio. Enviamos as mudas do Capim Açul, Capim Curumim, para todo o território nacional, para todo o Brasil. A gente agradece ao meu amigo Sérgio, parceiro do Rei da Amendoim, Capim Açul. Show! Na sequência, a gente manda um abraço a Otca Arco Verde, uma tradição que se renova em Caruaru. Mais de 50 anos de tradição. Gente, entregue a sua visão aos cuidados de uma empresa séria no ramo de oco. Otca Arco Verde é uma tradição de mais de 50 anos em Caruaru, cuidando bem da sua vista. Então, vai comprar um óculos de sol ou de grau. Contato telefone da Otca Arco Verde na tela do nosso vídeo. A gente agradece a vocês. Segue em frente. Na sequência, mandar um abraço ao meu amigo Antônio, da Casa da Maniva em Caruaru. A pegada lá é diferente, bem perto do Curral de Gada, na Leão Dourado. Ração todo dia. Uma maniva diferenciada, bem fininha, novinha. E todo o suplemento para o seu cavalo, para o seu gado, para o seu porco, bode. Lá é diferente. Atendimento, nota 10. Telefone para contato na tela do vídeo. Do meu amigo Antônio, a gente agradece. Convido a você para comprar maniva todos os dias. E ração com muita qualidade na Casa da Maniva em Caruaru. Contato telefone está na tela do vídeo. Na sequência, a gente manda um abraço ao Agro da Sorte. Rifa diferenciada. Você vai concorrer a uma linda égua de direita, uma de esquerda. A cinco motos, sendo quatro pop e uma bróis. Com apenas um real e oitenta e nove, você ainda concorre a um lindo caminhão na vaquejada profissional. E não para por aí. Aqueles que adquirem mais cota, leva de cara uma moto zero. Então, Agro da Sorte, Rifa diferenciada. Tamo junto. Um abraço aí para vocês e a gente segue em frente na feira de cavalo aqui em Cachoeirinha. Cavalo aí de vaquejada, daqui a pouco a gente faz uma pegada. O patrão disse que na razão de cinco mil reais. Está ali os cavalos de Fabinho. Mostrar aqui também os cavalos de Fabinho. Fabinho trabalha com todo tipo de preço de cavalo, né? A partir de mil e quinhentos, dois mil, três mil, a gente faz negócio com ele. Estamos aqui na feira de cavalo em Cachoeirinha. Mais um cavalinho aqui para vender, nessa manhã, aqui na cidade de Cachoeirinha. O vaqueirinho passou a perna. Olha para aí. Eita, vaqueirinho diferente. Vai lá, vaqueirinho. Show. Está aí. É uma égua, na verdade, né? Volta aí, vaqueiro. Volta. Volta para perto. Muito bem. Olha aí. Muito bem. Custa quanto, irmão? Quer quanto? Mil e quatrocentos. Mil e quatrocentos a éguazinha, né? Olha aí, ó. Tem que vir na feira, né? Tem que vir na feira. Diga as qualidades dela aí. Baixeira, irmão, se tcharreta. É que eu estou com o maior da peste, estou com dez cavalos em casa aí. Se vir com mais um precinho, ainda foi um desconto. Nós descontamos uma coisinha, né? Do pirulito e do picolé. Muito bem. Valeu, minha joia. Olha aí, ó. E olha o que vem aí, ó. Olha a máquina. E deixa não prestar aqui, ó. Essa é uma máquina. Entre oito e nove anos aqui. Bonito demais. Na vaqueirada, é? Quarto de milha puro. Olha para aí, ó. É. É bonito demais. Aí, ó. Olha quem está aqui. Givanildo aqui. Botando o oi em cima já. Muito bem. Quem quiser ligar para adquirir. Como é que faz, meu patrão? Tem que ir para o nosso dois, seis, cinco, seis, zero, vinte e um. Falar com o seu marco. O preço é a combinar e dividir em quantas vezes no cartão? Pessoalmente, dez, doze. Passa no cartão e arroz. O preço é na ficha na hora H, pronto. Está aí, ó. Homem, é uma máquina aqui, ó. A gente segue na feira de cavalo aqui em Caruaru. Gente, manda um abraço para o estado Tocantins. Fiquei sabendo através de Benedito da Abrinox, que a gente tem uma audiência muito boa lá. A gente vai mandar um abraço hoje especial para o meu amigo Paulo Roberto. Alô, Paulo Roberto. Acompanha o canal Rei da Amiduim no estado de Tocantins. Em toda aquela região ali, a audiência do Rei da Amiduim é fechada. Então, a gente agradece aí ao nosso amigo Paulo Roberto. Foi um pedido aí da Abrinox, nosso amigo Benedito. Valô, Paulo Roberto. Acompanha o Rei da Amiduim. Agradecer a você e toda a turma aí do estado de Tocantins, que acompanha o Rei da Amiduim. Um abraço. Estamos juntos. O barco, como sempre, com um precinho popular, né? Mil reais, mil e quinhentos. Está aqui, ó. Todo o preço. Bonito também. Mangalega é isso, né? É, Mestice Mangalega. Mestice Mangalega. Pronto, está aqui, ó. E aí, a gente agradece aí. Segue em frente. Está aí. Olha, mais um cavalinho para vender. Quanto é novo, com dois anos e meio. Qual a idade dele? Dois anos e meio. Está iniciando agora. Começando a botar Rei e montar. Mais do quê? De quarto de milha. Está aqui, ó. Gira mais uma vez. Muito bem. Está aí, lindo. Quem quiser ligar para a informação, qual o contato? 9832-6299. Jailson. Grande Jailson. A gente agradece aí. Segue em frente. Daqui a pouco vem os cavalos de Jadson. Aqui, ó. Esse é o movimento da feira de cavalo aqui em Cachoeirinha. Vem, vende ele e ganha o vaqueiro. Bota para cá, Luiz. Vai, vai. Vem, Luiz. Olha o vaqueiro Luiz aí. Muito bem. Olha lá. Vai, amigo. Todo em presente. Show. Muito bem. Aqueira é diferente. Quem quiser ligar é muito fácil. É só ligar e falar para nós. Isso é o preço de bula. É 9727-394. Vai lá, João vaqueiro. Um abraço para todos aí. 50 e me ocupar de um tonho, né? Vem, tonho. 2 mil. Vai lá e volte. Gira. Olha aí. Está arrumada mesmo. Isso. Muito bem. Quem quiser informação desse cavalo, entre em contato com o rei da ameduim, né? Que eu passo o zap de marco. 2 mil. Valeu, meu patrão. O Fabinho está por aqui. Com o cavalo na promoção, né? Black Friday. Black Friday hoje, né? Olha aqui, ó. Está aqui. Tem uns 15, uns 10, né? 10. Agora, esse é o destaque, hein? É, esse é o Calo Monticella. É. Muito bem. Agora, quem quiser comprar tem que vir na feira. Chega para cá, para a feira, conversar amanhã aí. A sua agenda, cara, o Aru na terça e quinta-feira. Aqui na quinta, viu? Vai naquelas viagens, mas não é para lá. Não estou indo para amanhã. Não é, eu vou para Sergipe, mas vou comprar. É. Eu. Muito conhecido. Mandar um alô para a galera, né? E apoio. Abraço para todo mundo e felicidade. Show. Muito bem. E aí, a partir de 1.500 até... Eu estava chegando aqui, compro. Tem preço. Tem preço. Tem preço. Se for conhecido, tem prazo e paciência. Tem prazo e paciência. Tem prazo e paciência. O nosso amigo Givanildo está com os pones em diferença. Esse, cresce mais do que esse? Não, não. Cresce mais do que esse, não. Esse é o original, né? É, o pono original. Esse pono vai ter a venda. Esse também... Lembrando... Tudo pronto em de cela, já? Esse aqui está iniciado, né? É, para entregar a qualquer criança. E já é pronto. E tem esse aqui? Esse por dia. Mangalaga? É. Mangalaga? Mangalaga? É, Mangalaga. Muito bem. Agora, quem quiser ligar? O telefone é 99383-634. Agora, em casa, tem umas coisinhas diferenciadas. É, em casa, de cela, de vaquejado, que o cabo quiser, a gente desenrola. Muito bem. A gente agradece, aí estamos juntos. Iniciado. Aí, ó. É um cavalo... Bom de passada, é? Bom e bom no boi. E é? É cavalo de mato. Direito ou esquerda? De mato. Ah, é cavalo de mato. Pega de boi, né? É. Pega de boi. Quanto quer nele? Pega 3.500. 3.500. Muito bem. Tá aí, gira mais uma vez. Ó, a cor é palomínio, né? É. Palomínio. A idade dele? Uns 3 anos. Novinho, né? Ela está derrubando o boi no mato. Quem quiser ligar? 9832-6299. Fala tu. Já, Ilson. Muito bem, Ilson. Um abraço para tu. É só ligar. Show! Mais uma pegada aqui na filha de cachoeirinha. Ô, bicho bonito para andar. Olha aí, ó. Gira para um canto, gira para outro. É um cavalinho ou uma égua? Olha aí, uma éguazinha. Olha aí, ó. Show! Tá aí. Top de luxo. Muito bem. Volta. Essa. Que cor é essa, meu filho? Que corzinha é essa aí? Rosilha? Muito bem. Quer quanto nesse bichão hoje? 3.200. Olha, começou a promoção. Quem veio pelo Rei da Amiduim, como é que faz? Quem veio pelo Rei da Amiduim, até segunda-feira tem 100km grátis e divida até em 5 vezes sem juros. E ainda tem um show por frente. Desse jeito. Se quiser dividir mais vezes também no cartão, aí cobra o juros. Gira mais uma vez para mostrar. Olha aí. Muito bem. 3.200. Show! Show! Com... Com lote de jato. Mais um aí para o 3.200. Vendo pelo Rei da Amiduim jato sempre ajeita, tem um desconto. Só não compra se não quiser, né? De esse jeito. Forma do cartão de vidro também. É animal bom de quê? Tu falou? É animal bom de campo. Prontinha na esteira, bem iniciada na esteira, para passeio, filé. E o preço está bom? Desse jeito. Muito bem. Está aqui. Show! Mais um animal do nosso amigo jato. Olha. Manso. Opa! Aê! Mais um para vender. Esse é do dia a dia de trabalho, né? É, e passeio. E passeio do campo. Olha aí, ó. Está andando bem. Volta para cá. Olha aí. Quanto é ela já disse? É o cavalo, hein? Cavalo. Show! Quanto é o valor dela? 2.500. Dela não, dele, né? É um cavalo. 2.500. Lembrando, se vê pelo Amiduim, tem um desconto. Lembrando, se vê pelo Rede Amiduim, tem um desconto aí de cinco vezes no cartão sem juros e 100KM grátis. Agora, quem quiser ligar. DDD é 819-9651-8424. E tem também o Instagram, arroba Rancho do Cavalo. É um passo postagem, né? Vem mais um aí. Manda o rapazinho para cá. Mais um aqui. Mais um cavalo do campo para recolher o gado no dia a dia, né? Está aqui, ó. É uma égua ou é um cavalo? Éguazinha, né? Muito bem. Show! Essa é quanto? 2.000. 2.000. Aí. Andando bem, né? 2.000 reais. Gente, se você quiser ligar para adquirir os cavalos do nosso amigo Jato, está ele por aqui. Todos esses cavalos estão disponíveis lá no rancho? Tem umas coisinhas a mais? Tem umas coisinhas a mais. Tem uns potros aí que não deu para mim trazer. Uns potros quarto de milha. Duas potras e dois potros. Um preto, um palomínio, uma castanha e uma lasanha. Vamos convidar o pessoal que quiser conhecer esse potro diferente. Está lá na... É só ir no rancho? É só ir botar para seguir aí. Arroba Rancho do Cavalo. Tem uma foto de eu montado no cavalo. E está lá as postagens. E o Zap é o? O Zap é o DDD 819-9651-8424. Muito bem. A gente agradece aí. Foi uma pegada do Rei de Amiduim. Tamo junto. Vamos para frente. A gente segue direto da Feira de Cachoeirinho. O Cavaloinho por 3.000 reais. Só para encerrar nosso vídeo. Gente, agradecer a você. Foi mais uma pegada do Rei de Amiduim. Está aqui a Feira de Cavalo. Não tem muito o que mostrar. Um abraço aí para vocês. Se inscreva. Dê o joinha. Foi mais uma pegada do nosso trabalho no YouTube. O Rei de Amiduim. Está aí. Com as imagens da galera, a gente se agradece a Deus por tudo. E encerra mais uma pegada direto da Feira de Cavalo aqui em Cachoeirinho. Gente, mais um apelo aí para vocês. Se gostam do nosso trabalho, deixem o joinha. Se inscrevam. Deixem o joinha direitinho. É a única ferramenta que a gente tem para pagar. 3.000, né? Tem que vir na feira. Primeira. Valeu, minha joia. O Cavaloinho por 3.000 reais. Só para encerrar nosso vídeo. Gente, agradecer a você. Foi mais uma pegada do Rei de Amiduim. Está aqui a Feira de Cavalo. Não tem muito o que mostrar. Um abraço aí para vocês. Se inscreva. Dê o joinha. Foi mais uma pegada do nosso trabalho no YouTube. O Rei de Amiduim. Está aí. Com as imagens da galera, a gente se agradece a Deus por tudo. E encerra mais uma pegada direto da Feira de Cavalo aqui em Cachoeirinho. Gente, mais um apelo aí para vocês. Se gostam do nosso trabalho, deixa o joinha. Se inscreva. Deixa o joinha direitinho. É a única ferramenta que a gente tem para pagar. 3.000, né? Tem que vir na feira. Primeira. Valeu, minha joia.